Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar, tá de roupa eu nem trocava pra fazer Equipe Autos SC, Nejo e Willi, Santa Catarina Só consigo pensar em você quando tu der te remunado Tchau, canilha olhando, passando lá A desliza a saudade de você, eu fico louco aqui pensando B.J. Favindes SC Equipe Autos SC, Nejo e Willi, Santa Catarina Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te me molhar, tá de roupa eu nem trocava pra fazer Elas querem alguém pra poder jogar, tá de ser esse cara, tô ficando apaixonado a beber Só consigo pensar em você quando tu der te remunado Tchau, canilha olhando, passando lá A desliza a saudade de você, eu fico louco aqui pensando B.J. Favindes SC A desliza a saudade de você, eu fico louco aqui pensando Equipe Autos SC, Nejo e Willi, Santa Catarina B.J. Favindes SC B.J. Favindes SC Então deixa ela beber porque ela pode Essa morena destacou no meu pagode Vê se pode, oi vê se pode L.J. Favindes SC Responde pra mim quem que não quer Quando samba na ponta do pé Esquece os problemas da vida Sempre consegue o que quer Ela sobe, ela desce, sorriso e não quer quem olha Só não empolga demais porque essa brincadeira tem hora E ela sabe que é gostosa Ela sobe, ela desce, sorriso e não quer quem olha Só não empolga demais porque essa brincadeira tem hora E ela sabe que é gostosa Sabe que é gostosa É bola lindo demais Ai 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 Tô ficando meio louco Bonito esse corpo Cê entra no jogo pra não mais parar Maltrata a cê vai ai 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 Só não me deixe, adolescada Peles eu torco, só tô que faz Vou te levar pra espaçonas doraes Pra não mais voltar Ai 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 Só não me deixe, adolescada do sagaz, feliz eu tô porque só tu que faz, vou te levar pra espaçonas do rádio. Equipe Autos SC, Dejo e Ville, Santa Catarina, DJ SWAT mano, admira mas não copia, BH é nós, porra, nós quem cria Já fui de todas, mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão que eu sempre quis Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela, ela me faz feliz Então desce com a porra da perereca Abre bem as pernas, rebola pra mim Aquele oral que tu sempre acerta e não é Eu gosto muito dela, me deixa maluquinho É bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como da primeira vez É bola lente, é bola lente, é bola lente, é bola lente Passa como da primeira vez Passa como da primeira vez Passa como da raba de mim, tá bate a vaca de mim Vídeo rebola lente, descendo enquanto eu viajo Te manda pra pé que eu teletransporto pro seu quarto A vida dela é um vento forte Que pôs minha pipa no alto Meu coração preso num copro Ela invadiu sem deixar Hoje em dia eu sou só dela E o destino fez Até hoje ela senta Como da primeira vez Hoje em dia eu sou só dela E o destino fez Até hoje ela senta DJ Fagundes SC Trouxe um boldo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Espirro lança Quem tá afim de nada Quem tá afim de nada E ai que é Serpinho Espirro lança A chora vai rodar Espirro lança Quem tá afim de nada Como é que não está, papai? Chega de... É a tua chega de... Ah, que foda! Espirro lança, me dá a vida Espirro lança, me dá a vida Espirro lança, me dá a vida